E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo vamos conferir uma ideia muito legal aqui para o jogo, que é o seguinte, novas animações para o Minecraft, inclusive para o pessoal da Badge Rock Edition, ou seja, se você joga o Minecraft de celular, fica ligado que esse vídeo vai melhorar demais o seu jogo. Então, claro, vamos iniciar conferindo tudo agora. Bom, e é o seguinte, como sabemos aqui no Minecraft, normalmente os mobs não tem uma animação muito interessante, aquela animação muito dura, onde eles não se mexem muito, mas claro, isso aqui está mudando, principalmente com o Mob Warden, que chegou repleto de animações, porém, a maioria dos mobs ainda não tem uma animação bacana. No entanto, a comunidade já acabou criando alguns arquivos, inclusive para a versão Java Edition, que adiciona animações melhores para os mobs que já existem, porém, eu fui em busca de algo para a Badge Rock Edition, e pessoal, acabei encontrando, então vamos conferir agora alguns mobs que estão bem melhores. Bom, então, olha só, antes de tudo, o arquivo que eu estou usando é esse aqui, que é um addon que eu vou deixar o link na descrição, e eu separei aqui os mobs que são alterados, ou melhor, que são melhorados nesse addon, olha só. Vamos começar aqui do básico, vou pegar algumas criaturas mais comuns de Minecraft, como zumbi, esqueleto, vou pegar as variantes de aranha e também o creeper, inclusive, já quero ficar aqui, olha só, com o aldeão. E olha só que bacana, deixa eu pegar uma espada aqui rapidinho, e vamos começar a testar alguns desses mobs. Como eu estou aqui de dia, o zumbi vai queimar, então eu vou colocar o bar, time set, night, prontinho, e vou pegar uma poção de visão noturna. Gente, vocês vão conferir que os mobs estão muito melhores. Olha só, deixa eu jogar a poção aqui, agora eu vou colocar um zumbi. Olha só a posição do zumbi, já está diferente. No entanto, quando eu coloco um aldeão, aí o zumbi vai correr atrás dele. Olha só a diferença, galera, olha a corrida aqui do aldeão. Cara, isso é muito legal. Ele recebe uma animação quando sofre dor, uma animação de comportamento comum, uma animação ao fugir, e vejam que isso dá, digamos que, um realismo bem maior para o jogo. Inclusive, o zumbi aqui também tem uma forma de correr diferente. Quando a gente bate nele, ele recebe o dano diferente, e até mesmo a animação de derrota. Vou derrotar o zumbi aqui, deixa eu derrotar, e olha só, ele cai de uma forma bem diferente aqui no Minecraft. E pessoal, sei que é pouca coisa, mas eu acho que isso aqui melhora demais o aspecto do jogo, dando uma dinâmica bem melhor para os acontecimentos que temos aqui. Olha só, temos a fuga, daí não temos aquela corrida simples, temos aqui mais emoção. A gente sente que está acontecendo aqui uma tensão no Minecraft. Vocês viram quando ele foi bater, ele usou o braço. Ou seja, temos aqui bem melhor, mas esse é apenas o início. Olha só, foi derrotado o pobre aldeão. Cara, olha só que triste, ele fica com a mãozinha aqui nos olhos. Deixa eu derrotar aqui o zumbi. Por que você fez isso, cara? Olha só, derrotei, derrotei. Opa, derrotei não. Agora foi, e agora foi. Inclusive, temos até aqui essas partículas vermelhas. Mas bem, para quem achou que o zumbi estava bacana, vocês vão conferir agora o esqueleto, que está muito melhor. Olha só o arco dele. Agora, a animação, quando ele usa o arco, cara, é sensacional. Usei a animação, olha só ele preparando o arco. Ele puxa a flecha, não sei de onde. Mas vejam aqui, ele tem a animação bem, bem melhor aqui no jogo. Deixa eu derrotar. Ele também tem a animação de quando sofre dano, tá legal? Deixa eu derrotar ele. Olha só, foi derrotado. Da mesma forma aqui o Creeper também. Olha só as perninhas dele. Ele tem a animação nova aqui no jogo. Deixa eu derrotar. Olha só, quando ele leva dano, ele mexe a cabeça. E também tem a animação de derrota. Cara, que esqueleto chato. Parece que ele está aqui recarregando a todo momento. Me deixa em paz. E vejam aqui, só a forma deles caírem já é algo bem bacana. Digamos que eu ia dar uma diferenciada aqui no jogo. Mas vamos agora dar uma acelerada. Bom, agora de dia, vamos prosseguir aqui com os nossos testes. E olha só, como eu já mostrei, temos aqui o Creeper que está com a nova animação. Só que também temos aqui a aranha do jogo. Olha só, tanto a aranha comum como a aranha das cavernas tem uma nova animação. E gente, olha só que incrível. Simplesmente o comportamento dela de ficar parado já é sensacional. Ela está toda articulada. Isso aqui é muito legal. Vejam que ao atacar ela fica, ela recebe um, digamos que uma animação nova. Vou passar para o modo sobrevivência. E vejam que eu vou bater nela uma vez. Ah, peraí, peraí, peraí. A Kelly já estava com pouca vida. Vou bater com a mão aqui nessa. E olha só, quando ela vem atrás de um personagem, ela tem uma animação de velocidade bem interessante. Agora deixa eu voltar aqui para o modo criativo. E vou pegar mais criaturas. Bom, temos aqui os membros da Família Illya, só que antes eu vou pegar os animais. Vou pegar o lobo. O lobo está muito legal. A galinha, o porco e a vaca, beleza? Peguei eles aqui. Inclusive, já vou pegar o Wondering Trader. E olha só, vamos começar aqui com o lobo. Galera, olha só o lobo como está. Olha a animação do lobo, cara. Sensacional, gente. Isso aqui, na boa, é muito melhor do que existe no Minecraft Base. Sei que o Minecraft Base já tem essa tendência de ter criaturas que não tem muita animação. Mas o lobinho ficou sensacional. Olha só o rabinho. Se eu bato nele uma vez, ele também tem uma animação diferente. Olha para isso, cara. Nossa, sensacional mesmo. Agora eu vou derrotar. Desculpa aí, amigão. E olha só, ele fica derrotado. Deste modo aqui. Uma pena, né? Foi apenas para exemplificar. Mas o lobo está muito legal. Temos aqui também a galinha, que recebeu uma melhoria. Está legal. Mas a melhoria da galinha foi pouca. Basicamente, é aqui a batida de asas dela que ficou um pouco diferente. Prosseguindo, temos aqui a vaca. Olha só, a vaca já com animação diferente de comportamento. E também aqui, olha só, quando ela se movimenta. Ela se movimenta meio que baixando. Se eu bater nele, ela acaba dando acelerada. Mas olha só, é isso aqui. Agora vamos prosseguir com o porquinho. O porquinho acaba sendo meio semelhante com a vaca. Só que eu acho que ele ainda ficou um pouco melhor. Olha só, a animação dele de caminhar. A animação dele quando ela vai dando. Agora a animação de corrida. É bem melhor que a vaca. Olha só que bacana. Ele realmente dá um saltinho. Inclusive, os olhos ficam meio esbugalhados. Olha só, eu vou bater. Daí ele parece ser um susto e sai correndo. Mostrando que realmente o porquinho teve muita atenção. Além disso, temos aqui, olha só, o Under and Trader. Que é o vendedor ambulante. Deixa eu tirar ele aqui das lhamas. Se a gente bater nele, ele também meio que se assuste. Ele coloca uma expressão de medo. Tipo pensando assim. Ué, por que você bateu em mim, cara? Olha só, ele também tenta fugir. Tem animação na corrida. Assim como os aldeões. Olha só, quando a gente bate. Ele acaba aqui também fugindo. Só que a animação dos olhos dele ficou bem melhor. Passa realmente aquela emoção. De que está acontecendo algo. Mas bem, agora eu vou pegar aqui os membros da família Illager. E olha só. Peguei aqui o invocador. Peguei o devastador. Peguei o saqueador. E peguei o vingador. Inclusive, vamos testar esses mobs aqui. Com, olha só, o Iron Golem. Por isso, vou colocar o Barra Summon Iron Golem. Beleza? Inclusive, o Iron Golem aqui também tem uma animação nova. Olha só. Ele se movimentando. Cara, ele fica realmente bem mais agressivo com essa pegada. Ele fica com o Corvo para frente. Inclusive, a animação de ataque dele também é diferente. A aranha nem sabe o que vai acontecer. Mas será derrotada. Olha só. Mas bem, vamos lá. Vou colocar o vingador. O Vingador recebeu um novo machado. Olha só para isso, cara. Um machado muito insano. Inclusive, uma animação de bater e acertar sua vítima melhorada. Vejam aqui. Vou colocar ele aqui. Olha para isso. Cara, ele está muito bravo. Ih. Fugiu. O que é isso? Cara, ficou invisível. Eu pensei que ele só ficava de dia. Conseguiu ficar invisível agora. Mas tudo bem. Vejam aqui. Temos aqui a animação. Ele vai para cima. Mas claro. Com o Gono de Ferro acaba sendo complicado. Temos aqui também o saqueador. Deixa eu colocar o saqueador aqui. E vou com o Aldeão. Prontinho. Com o Aldeão. Olha só a fuga. Olha para isso, cara. Ele corre e já vai armando aqui a besta dele. E fica bem interessante essa animação. Mostrando que o Minecraft poderia melhorar muito nesse aspecto. E esse arquivo aqui realmente melhora demais. Isso. O Aldeão não sabe para onde fugir. E ele fica acertando a todo momento. Inclusive, parece até que ele está com uma pontaria melhor. Mas olha só. Vou colocar outro Golem. E agora eu vou colocar aqui vários saqueadores. Vamos conferir todos usando a animação. Vejam o que. São animações bem trabalhadas. Mas acabam não pedindo tanto do sistema. Ou seja. Dá para usar normalmente. E além disso aqui. Cara, olha só. O Golem agora está levando uma surra. Mas além disso. Temos aqui o mob de baixador. Que é essa grande fera. Que também recebeu algumas melhorias. Ele simplesmente parado. Já fica com as pernas um pouco abertas. E ele tem uma movimentação como se fosse de respiração. Mas claro. Vamos testar o combate. E olha só o que acontece. O Golem com novas animações. E aqui olha só o debaixador também com novas animações. Mostrando que esse aspecto melhora muito. Essa visão do combate. Inclusive. Temos aqui a posição de derrota. Algumas criaturas. Acho que não todas. Mas algumas receberam essa animação de derrota. Cara, que é isso? Nossa. O Golem fez aqui um... Detonou todo mundo. Caramba. Deixa eu até tentar reproduzir isso aqui de novo. Vou colocar alguns saqueadores. Prontinho. E agora eu vou colocar aqui outro Iron Golem. Para dar uma acelerada. Beleza? Olha. Todo mundo caindo. Caramba. Chega a ser. Olha só. Estranho isso aqui. Inclusive. Temos aqui o invocador. Deixa eu colocar o invocador. Olha só a animação quando ele ergue os braços. Cara. Ele ergue de um modo muito fluido. Adorei essa animação aqui. Ficou bem legal. A animação quando ele leva dano também é diferente. Agora quem vai bater. Olha só. É o Iron Golem. Gente. Olha só. Está tendo combate muito insano aqui. E está todo mundo caindo. Da mesma forma aqui. Olha só. O mob invocador. Que caiu. Cara. Ele pode ser o chefe dos ídolos. Como dizem. Mas aqui ele não aguentou. Essa briga que acabou rolando. Mas bem pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que. Eu vou deixar o link do arquivo. Aqui na descrição. Beleza. Porque lá vocês terão mais informações. Sobre como usar. Instalar. E vão ver os detalhes. Dos mobs que tem as animações aqui. Quais animações receberam. E muito mais. Beleza. Então é isso aí pessoal. Se gostou do vídeo. Deixe aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.